Aço frio de um punhal As suplicas morreram sem eco em vão Batendo nas paredes frias do apartamento Torpor tomou-me todo e eu fiquei sem ser Mas nada adormecido tenha, talvez, quem sabe Pela janela aberta, a fria madrugada Amortalhou-me a dor com mantos da garoa Esperança, morreste muito cedo Saudade, cedo demais chegaste Uma quando parte, a outra sempre chega Chorar, já lágrimas não tenho Coração, porque é que tu não paras A taça do meu sofrer findaste Inútil prosseguir, se for sai já não tenho Tu sabes bem que ela era minha vida Meu doce e grande amor Tchau Tchau Tchau